E então, quando me apanhou, esse carabineiro disse-me assim vais passar o rio a nadar para Portugal. Por amor de Deus, eu vou afogar. E ele disse-me assim, ou te botas ao rio e atravessas o rio ou te mato. Ele levava dois fardos de bacalhau e nós levámos outra mercadoria que era café. Ora, os indivíduos começaram a disparar e um dos tiros atingiu esse tal senhor numa rótula de joelho. O contrabando até ali era uma sobrevivência de toda a raia portuguesa, desde o minho ao algarve. Obrigado. Obrigado.